MG na voz, aquele jeito Tu me chamou no whatsapp, me convida no patreta Em 2448 eu ofereço a buceta Então vem na safadeza, do jeito que tu mais gosta Então vem novinha cedo de futebol A novinha linda, que mora aqui no lado Tá cheia de papi no whatsapp Senta um pouquinho gostosão Corpo sedutor, foi por isso que o doguinha se encantou Vai tentando sem compromisso Então, senta um pouquinho Eu não quero namorar contigo Vem e planta aqui na base Então, senta um pouquinho Vai tentando sem compromisso Eu não quero namorar contigo Então, senta um pouquinho Então, senta um pouquinho Vai tentando sem compromisso Eu não quero namorar contigo Então, senta um pouquinho Do patreta em 2448 eu ofereço a buceta Então vem na safadeza, do jeito que tu mais gosta Então vem novinha cedo de futebol A novinha linda, que mora aqui no lado Tá cheia de papi no whatsapp Então, senta um pouquinho Com gostosão Corpo sedutor, foi por isso que o doguinha se encantou Vai tentando sem compromisso Então, senta um pouquinho Eu não quero namorar contigo Vem e planta aqui na base Então, senta um pouquinho Vai tentando sem compromisso Eu não quero namorar contigo Então, senta um pouquinho Então, senta um pouquinho Vai tentando sem compromisso Eu não quero namorar contigo É importante aqui na base Vamos fazer sacanagem Sei que você tem força de Índio no beat, caralho Com mais peso, com mais peso Com mais peso que esse Com mais peso que esse Que delícia, beijo